Mas essa baianinha parece uma cinderela. Será que é o anjo que veio iluminar minha vida? Minha mãe conheceu uma menina que mudou minha sorte. Será que é o anjo que desceu do céu? Essa menina é muito importante. Ela é uma mensageira da boa sorte. Agora sua vida vai mudar. A menina iluminada nasceu para brilhar e trazer alegria para todos os outros.